Fala minha tropa Prazer em ir mano Mais um campeonato pra vocês aí Totalmente grátis, o rei do solo aí Muito pedido de algumas pessoas aí que me pediram Mano, antes de falar sobre o campeonato Queria avisar aqui aí na descrição Vou deixar um link aí Do Mega Pack aí E os efeitos de fosa aí pra vocês Tá fazendo as capas de vídeo aí Os efeitos super legal mano Dá pra vocês fazerem uma stamina profissional aí Pra suas capas de vídeo Fazer um banner pra campeonato Banner pra guilda Pra sua line Quando for Colocar nos campos aí, beleza? Só profissional Espero que vocês curtem aí E baixem aí pra vocês Usar pra vocês, beleza? Então mano, bora pro vídeo de hoje aqui pro campeonato Falou! A pedido de vocês meus Telespectadores Merda não sei nem o que tô falando Só sei que pediram um ae Estou trazendo esse campeonato Rei do solo Com inscrição totalmente grátis Esse aí embaixo são os patrocinadores Então mano já deixa aquele likezão insano E se inscreve aí nessa merda de canal Todo dia estou trazendo campeonatos grátis pra vocês E agora vou estar ensinando a vocês Como fazer a inscrição Mano para fazer a inscrição é muito fácil Vou deixar dois links dos contatos dos dois organizadores do campeonato E aí você escolhe qual vai querer Ao clicar no link você vai ser direcionado ao WhatsApp O organizador vai lhe mandar essa seguinte mensagem Que está aí na televisão blindada Você só precisará seguir um perfil do Instagram E todos que ele segue Vai tirar prints de todos e mandar para o organizador Junto com o seu nick do jogo E o nome da sua conta do Insta Pronto você já será confirmado Esse foi o campeonato de hoje Espero ter ajudado Até amanhã no próximo camp FANWO 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 FANWO